O governador Confúcio Moura assinou na tarde desta segunda-feira, dia 8, a ordem de serviço para uma das obras mais esperadas em Porto Velho, o esgotamento sanitário do Sistema Sul. A obra faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, através do Ministério das Cidades e está orçada em R$ 484 milhões, com contrapartida do Estado de pouco mais de R$ 24 mil. 42 bairros da capital serão contemplados e 66 mil residências serão ligadas ao sistema. Nossos projetos integram água e esgoto. Água, nós temos três processos em andamento que vão atender 100% da capital nos próximos anos. 100% dinheiro garantido na Caixa Econômica Federal e este esgoto, que é quase meio bilhão de reais. É um projeto audacioso, o maior do Brasil no componente esgoto sanitário. Então, ele é de muito esperado pela população, de muito esperado pela classe política de Rondônia e pela população do Estado, né? Que sempre tem feito as cobranças justas, mas a gente fica muito feliz de hoje dar essa ordem de serviço. E peço, assim, a Deus e a toda a população que pense positivo para que essa obra se concretize. O projeto foi elaborado pela Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia, a CAERD, e o ganhador do processo licitatório para a execução da obra é o consórcio Geo-M100. O prazo para a conclusão é de quatro anos e a expectativa do governo do Estado é que não haja nenhum problema durante o período da implementação do serviço, que contou com o apoio de parlamentares estaduais e federais para o fechamento do convênio com o governo federal. Se correr tudo bem, não tiver nenhuma interposição judicial e nem também dos órgãos de controle, que nós estamos fazendo tudo com muito cuidado, e tudo muito bem fiscalizado pela Caixa Econômica Federal, nada é feito por nós sozinhos, né? A Caixa Econômica está firme, ela que autoriza nossas ações, fiscaliza nossas licitações. Então, correndo tudo bem, a gente fica muito satisfeito hoje de dar essa ordem de serviço para a empresa iniciar os trabalhos na capital. Um ato tão bonito como esse é onde nós poderemos melhorar muito a nossa saúde, a nossa capital, a saúde da nossa população, nesse tratamento de esgoto, né? Dando qualidade de vida às pessoas que tanto precisam, né? E aí diminui as despesas hospitalares, diminui essas questões dessas doenças que tanto afligem a nossa população.